A busca é incessante pelo corpo perfeito e as consequências. Flávia Tamaio fez um procedimento estético com o médico Denis César Barros Furtado, o conhecido doutor Bumbum. É o paciente mais gato. Saúde e beleza. A jovem queria dar volume nas pernas e procurou o especialista que já foi indiciado quatro vezes pela Polícia do Distrito Federal por exercício ilegal da profissão. Fui sabendo por meio das mídias e redes sociais, uma amiga minha me mandou no WhatsApp e eu vi as mídias dele e vi que ele tinha muitos procedimentos bem sucedidos. Aí mesmo com uma promoção eu gastei mais de 40 mil para poder fazer as duas pernas. Lilian Calisto, de 46 anos, não teve a mesma sorte. A bancária ficou em estado grave logo após um procedimento nos glúteos com o mesmo médico. Este vídeo mostra o momento em que ela entra no hospital, ainda consciente, na cadeira de rodas. Duas horas depois, a bancária morreu. Acredito que uma combinação de fatores errados, como o uso de um preenchedor definitivo em uma área corporal em grande quantidade, por um profissional não treinado e num ambiente não adequado, causaram, infelizmente, esse trágico desfecho de óbito da paciente. A bancária morava em Cuiabá e viajou até o Rio de Janeiro para fazer o procedimento. Segundo a polícia, Lilian pagou 20 mil reais pela sessão estética, que aconteceu no apartamento do médico, uma cobertura na Barra da Tijuca. No local, a polícia encontrou alguns equipamentos, mas não há estrutura para fazer o procedimento. Além de não ter especialidade em cirurgia plástica, ele não poderia atuar na cidade, já que não tem registro no Conselho Regional de Medicina do Estado, apenas no CRM de Goiás e do Distrito Federal. Eu sou um dos médicos que mais faz medicina estética e bioplastia de glúteos em todo o Brasil. Quando soube que a paciente morreu no hospital, Denis Furtado fugiu levando os documentos dela. O médico foi encontrado em um shopping, mas ao perceber a presença da polícia, abandonou o carro e fugiu. Mesmo assim, o doutor Bumbum foi indiciado por homicídio doloso qualificado. A justiça decretou a prisão dele e de três mulheres. A namorada, Renata Fernandes, de 19 anos, já está na cadeia. A auxiliar, Rosilane Pereira da Silva, vai responder em liberdade. A mãe dele, a médica Maria de Fátima Furtado, de 66 anos, também está envolvida. Denis e a mãe estão foragidos. O portal de procurados, do Rio de Janeiro, oferece uma recompensa de mil reais para quem der informações sobre o paradeiro dos dois. Sem saber que o doutor Bumbum não tinha qualificação para fazer cirurgias, Flávia pensou em fazer outros procedimentos. Mas eu não senti o resultado tão bom. Se essa garota não tivesse falecido, eu teria feito de novo. Eu colocaria mais. Se ela não tivesse falecido, eu teria colocado mais. Eu teria voltado nele. Para perseverar. Até amanachas. Até amanachas. Até amanachas.